Fala gente, boa tarde Nelson, boa tarde Boa tarde Davi, boa tarde pessoal E ai gente, estou aqui na Nelson Fiore Veículos A loja aqui só compra carros Quer vender o seu carro? Vem para o Nelson Fiore É Black Friday aqui Até porque O Nelsinho é muito bom É Black Friday aqui, você traz o carro ruim E a gente recensar com dinheiro Você vê que coisa boa? Ninguém quer ter o carro, mas o Nelson Fiore quer Você foi levando a concessionária Ai, está uma arranhadinha aqui, eu não quero Traz aqui, ah, deu uma batidinha Ele compra, ah, está com uma restrição Não tem problema, Nelson Fiore Veículos Compra carro de qualquer lugar do Brasil É isso mesmo, Davi Lembrando, gente Você que está precisando trocar o carro Ou que você está precisando vender Não adianta protelar Janeiro já está aí Caramba, é verdade O IPVA vai chegar, hein? Já acabou, esquece, tem mais 20 dias Depois já entra naquela fase de Natal e Ano Novo Morreu, morreu Verdade Gente, pode acreditar no que eu estou falando Vai cair o preço do carro Opa Agora, na outra semana Verdade, hein? Porque o comerciante, infelizmente Tem que contar com essa despesa que ele vai ter É verdade, hein? Muita gente aí acaba Essa dona fala Caramba, tem uma baita É conta pra cá É IPTU, é IPVA E vai acontecer o que acontece todo ano Não troca, mas eu não posso ficar sem carro Chegou em janeiro caramba Eu compro só se você pagar a primeira Tu vai pagar a primeira Pro outro usar o carro o ano todo Verdade Então olha Vem aqui na Nelson Fiore Veículos Se você não puder vir Liga pra cá Entra em contato que eles vão até você É isso mesmo Litoral Sul Litoral Norte Boa Nós compramos o carro na última live Lá de São Sebastião São Sebastião Um abraço Um abraço a você de São Sebastião Que fez um bom negócio na Nelson Fiore A Nelson Fiore comprou corre igual do já Itanhaém Pelo PIB Pessoal do ABC Enfim, o importante é você vir fazer um bom negócio Vem aqui Tem os três passos que eu adoro quando o Nelson fala É isso mesmo Aqui na Nelson Fiore existe os três passos Perícia Banco E cartório Acabou o seu programa É Black Friday né Nelson Fiore É isso aí Aqui é Black Friday o ano todo O ano todo Rua da Constituição 572 É fácil Lugar fixo pra você Trabalha a família toda aqui A empresa familiar É isso mesmo E o WhatsApp é o 974040990 Repita o telefone do WhatsApp 974040990 Se quiser ligar no fixo qual é? 3301 1545 É Nelson Fiore Veículos Vem pra cá Quer vender? É Black Friday É isso aí Venha vender o seu carro aqui É nóis